O que me motivou a começar a correr foi ter mais condicionamento físico, porque eu já fiz algumas atividades físicas, mas eu nunca senti realmente aquela disposição para conseguir correr ou para conseguir fazer um exercício a mais. Então, sempre, às vezes, numa corridinha, não subir uma escada, não fazer qualquer coisa a mais, já dava aquela canseira, já dava meio que um mal-estar. E correr é uma coisa que eu me lembro da minha infância, porque quando eu era criança eu me lembro que eu corria muito, me machucava, caía, tropeçava, mas era uma coisa que me dava muita sensação de liberdade, que eu sempre me sentia muito bem enquanto criança. Então, agora, nessa idade adulta, voltar a correr é como se fosse retornar toda aquela alegria, toda aquela energia que eu tinha quando eu era criança. Então, participar desse projeto, participar desse grupo que vai começar a correr também, para mim, é motivador. O que me motivou a começar a correr, fazer algo diferente para a minha saúde? Primeiramente, eu via alguns amigos meus correndo e ficando melhor em forma e tal. Eles me convidavam para correr e pessoas que viviam dentro do escritório, agora estavam correndo com mais saúde. E eu falei, não, por que eu também não posso fazer isso, né, já que eu estou bem sedentário. Aí eu já estava com vontade de mudar, né, de comportamento e aí ver o convite da disposição, aceitei por isso. Na hora mesmo de mudar e fazer alguma coisa diferente, assim, para a minha saúde. Então, eu sempre vi as corridas acontecer aqui na janela da minha casa. Então, eu sempre assisti do alto. Mas aí teve um dia que uma amiga minha veio correr na prova, a 41ª da Tiradentes, e ela me convidou para torcer por ela e eu desci. Então, quando eu desci, eu comecei a ver pessoas, assim, com mais idade do que eu, pessoas com um condicionamento, aparentemente, assim, com um peso mais cheinho. E eu vi a reação das pessoas chegando. E aquilo mexeu comigo, porque apesar de sempre estar vendo aqui do alto, eu sempre admirei o pessoal correndo, assim, eu achei sempre uma atividade muito, assim, que desafia muito o ser humano. Só que eu sempre achei que fosse impossível para mim. Mas aí, naquele dia, quando eu vi a reação de cada um, assim, a conquista pessoal de cada um, e cada um, assim, com o seu próprio desafio, não vencendo a prova ou querendo ser o primeiro, mas vencendo os seus próprios limites. E aquilo me tocou bastante. E aí, onde eu realmente decidi a começar a correr, começar a me desafiar e começar. E não sei aonde que até que vai, mas só sei que eu comecei. Bom, o que me motivou e o que mais, assim, pesou para eu entrar nesse projeto foi a experiência mesmo de correr, que eu nunca participei de nada, assim, de grupo de corrida. Estava já interessada em entrar num grupo aqui em Marilhá, como iniciante. E, acima de tudo, para perder peso, porque por indicação médica, por eu ter uma doença chamada fibromialgia. Então, foi por esses fatores que, assim, foram pontos, assim, de motivação mesmo para eu me empolgar para começar o projeto, para entrar nesse projeto. E, juntamente com a caminhada que eu já fazia no parque, eu queria, assim, ter uma coisa mais profissional para poder, um acompanhamento, no caso, para fazer a corrida, porque eu tenho um pouco de receio de correr, de me machucar, de fazer alguma coisa, assim, alguma lesão, algum músculo. Então, tendo esse, com esse grupo, além de ter várias pessoas participando, que deixa a gente mais, assim, empolgada, é ter um profissional acompanhando também. Então, eu me senti, assim, mais segura para participar mesmo e começar essa corrida.